Olá caros internautas! Revista France Futebol lança bola de ouro, Dren Tchon. Revista France Futebol lança bola de ouro, melhor do mundo para eleger o time da história. Primeiros indicados são jogadores da defesa com 7 laterais brasileiros concorrentes. Newton Santos, Carlos Alberto Torres, Júnior Cafu, Roberto Carlos, Marcelo e Dilma Santos. Revista France Futebol encontrou uma maneira para compensar o cancelamento da tradicional premiação do bola de ouro. Como decidiu não eleger este ano o melhor jogador da temporada para considerar que o calendário do futebol mundial foi muito prejudicado pela pandemia Covid-19, a publicação francesa resolveu criar a bola de ouro, Dren Tchon, uma eleição dos 11 melhores jogadores da história por posição. Serão indicados 10 nomes por setor do campo numa formação 3-4-3. A lista vai ser divulgada em 3 semanas. A primeira nesta segunda tem apenas jogadores da defesa com 7 brasileiros indicados. São eles, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Cafu concorre na lateral direita, enquanto na esquerda aparecem Newton Santos, Júnior, Roberto Carlos e Marcelo. Os indicados para 4 posições do meio campo são 2 volantes, 2 meios serão revelados na próxima segunda, dia 12, e os concorrentes para as posições de ataque pela direita e esquerda, centroavante, sairão no dia 19, uma semana depois. A eleição será feita obedecendo as mesmas regras tradicionais da bola de ouro, com os votos de 170 especialistas escolhidos pela France Futebol. E o Dren Tchon, da história do futebol, será revelado em dezembro. A revista também abriu uma votação em seu site para a eleição popular, que não terá influência no resultado oficial. É isso aí, vamos torcer para nossos brasileiros ser eleitos melhores da história. Um abraço a todos e viva o futebol brasileiro! Um abraço a todos!